Aplausos Que faltaste A depilação Percebo logo Que hoje vamos ver Televisão Eu já nem digo A brasileira Para careca Vas doeu Mas porque não Um bigodinho Queres passar louco Agora sim É impossível Eu encontrar O que quer que seja Aparecou Esse jardim Onde só vou Se tu mudares Radicalmente O arranjo plural Já não se usa Esse visual Entre as mulheres É doloroso E dispendioso Fica disposto A barragem E os meus E os meus Agravados Vão dar origem A borbulhagem Agora sim É impossível Descortem Descortem O que quer que seja A barragem Aparecou Esse jardim Onde só vou Quando tiras Quando tiras O visual O visual A justiça Eu vou te batom Por isso tenta A barragem A barragem É impossível Se usa Esse visual Esse visual Entre as mulheres A barragem Uma salva de palmas Paul Gomes e a sua banda